Uma notícia preocupante, o Brasil ocupa a quarta posição entre os países mais afetados por ataques de ransomware. A lista é liderada pelos Estados Unidos, que concentra quase metade das ocorrências deste tipo de crime em todo o mundo. Vamos acompanhar. Uma pesquisa realizada pela Accenture revelou que o Brasil está no top 5 em uma lista nada animadora. A dos países mais afetados por ataques de ransomware no mundo. Os Estados Unidos lideram com folga, com 47% desses ataques, seguidos pela Itália e Austrália com 8% e Brasil e Alemanha com 6%. Os grupos que efetuam ataques de ransomware usam softwares maliciosos para roubar dados de um computador ou rede. Geralmente, o malware bloqueia o sistema e os cybercriminosos passam a exigir dinheiro para a liberação das informações. Segundo a Convergência Digital, que divulgou a pesquisa, o levantamento apontou ainda para um aumento anual de 107% nos ataques de ransomware e extorsões e 33% no volume de invasões. De acordo com a Accenture, muitas organizações consideram esse crime como um problema de segurança ou tecnologia e não como uma questão a ser enfrentada pela empresa como um todo. Resumidamente, o estudo indica que apenas estratégias de recuperação não são mais suficientes. É preciso estar preparado antes dos ataques, com medidas de segurança que envolvam todos os funcionários. O Amazon Prime Video tem diversas produções chegando nesta semana. Inclusive, a adaptação do romance de Sally Thorne, O Jogo do Amor-Ódio, protagonizado por Lucy Hale. E o filme original, Meu Namorado Fake. Acompanhe. Meu Namorado Fake é um filme original do Prime Video, que conta a história de um jovem que acaba seguindo um conselho pouco convencional dos melhores amigos e usa redes sociais para criar um namorado falso. Ele quer manter longe o ex-namorado, mas tudo se complica quando ele conhece o verdadeiro amor e terminar com o namorado fake se transforma em uma situação difícil. O Jogo do Amor-Ódio é um filme romântico. Lucy está determinada a alcançar o sucesso profissional sem comprometer a ética, quando acaba embarcando num jogo impiedoso de uma só vez contra o frio e eficiente Joshua, uma rivalidade complicada pela crescente atração por ele. A série Becoming Elizabeth mostra a jovem Elizabeth Tudor, que era uma adolescente órfão que se envolveu na política e na vida sexual da corte inglesa, na busca pela coroa britânica. Todos os detalhes das novidades do Prime Video estão no olhardigital.com.br.